Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aulinha de Biologia. Nós continuamos aqui com o tema Tipos de Reprodução e hoje nós vamos ver os tipos de reprodução sexuada que nós temos. A reprodução sexuada é caracterizada pela transferência e fusão do material genético. Em alguns casos a gente vai estar falando de gaminhas, tá? Mas em alguns casos não, a gente já vai ver logo a seguir. O ponto positivo desse tipo de reprodução é que ela vai conferir uma maior variabilidade genética. O ponto negativo é que normalmente são processos mais demorados e com um custo energético um pouco maior. O primeiro caso que a gente vai ver aqui é a conjugação. É muito comum entre as bactérias, tá? Mas nós temos também alguns protozoários filiados que realizam a conjugação e até algumas aulas também. O que vai acontecer na conjugação? A gente tem aqui uma imagem de duas bactérias pareadas e a formação de uma espécie de ponte, né? Um canal de comunicação entre elas. Deixa eu pegar essa imagenzinha aqui pra ver melhor. As bactérias, elas se aproximam e ocorre a formação de um pílo sexual, uma ponte, né? De comunicação entre elas. As bactérias, elas têm o seu DNA principal que contém genes de sobrevivência, né? Genes muito importantes. E ela tem também o plasmídio, que é um conjunto de genes acessórios não fundamentais pra vida que vão conferir, por exemplo, codificar, né? Resistência, esse tipo de coisa. Normalmente, nesse tipo de reprodução que é compartilhado é o plasmídio, que é esse DNAzinho acessório. Então, as bactérias, elas se aproximam, elas pareiam, né? Formam um pílo sexual. E então, uma das bactérias vai duplicar esse plasmídio, né? Esse material genético e vai compartilhar com a outra. Logo em seguir, esse pílo é desfeito e cada bactériazinha segue a sua vida. Próximo tipo de reprodução sexuada que a gente vai ver é a fecundação. E quando a gente fala de fecundação, a gente tem dois tipos. A fecundação externa, que ela só consegue ocorrer em meio aquático, né? Pra facilitar o encontro dos gametas. E nesse caso, o gameta, a fecundação em si, vai ocorrer fora do corpo do indivíduo, né? Então, a gente tem aqui, um indivíduo macho lança os espermas. O indivíduo fêmea lança os óvulos. E esse encontro se dá no meio aquoso mesmo. É muito comum em anfíbios, esponjas e peixes ósseos. A fecundação interna, como o próprio nome já diz, vai ocorrer dentro, né? No interior do corpo de um dos indivíduos. Normalmente, é a fêmea, né? Isso aqui, gente, já tá mais familiarizado. Vai ocorrer em todos os répteis, aves, mamíferos e outros. Então, pessoal, por hoje é isso. E nós nos vemos numa próxima hora. Um abraço!